Seguinte, vocês estão cansados de séries adolescentes aí, clichês, que beiram ao ridículo? Então eu tenho uma super dica pra dar pra vocês, a série Euforia tem tudo pra ser mais um clichê adolescente, mas passa bem longe disso. Euforia é uma série de drama pra televisão, criada por Sam Livingston, baseada numa série de mesmo nome, só que israelense, e tá passando na HBO desde junho. A série segue um grupo de jovens, alguns deles amigos, e aborda todo tipo de assunto, relacionados à amizade, redes sociais, sexo, drogas, traumas, autoconhecimento, tudo de uma forma bem orgânica, bem verdadeira, sem muita enrolação e mimimi. No elenco nós temos a maravilhosa Zendeia, ela dispensa apresentações, pelo amor de Deus, mas você não lembra, ela tá fazendo aí Homem-Aranha, né, Volta ao Lar, e Onjo de Casa, fez também o Rei do Show, e, né, começou aí no Disney Channel, maravilhosa quando criança. Ela interpreta a Rui Bennett, e ela tem problemas aí com drogas, ela tá viciada em drogas, inclusive o primeiro episódio aborda isso, ela saindo da reabilitação, mas ainda assim consumindo, ela é totalmente viciada. Temos também a Hunter Shatter, eu não sei como pronuncio o nome dela, ela interpreta uma menina trans chamada Jules, e ela é uma mulher trans, ativista, maravilhosa, eu aconselho super vocês procurarem saber mais sobre ela, e, inclusive, o episódio fala mais sobre, né, a personagem, que mostra um pouco a história, né, dela descobrindo e fazendo toda a transição, é um dos meus episódios favoritos até então. Ela é uma adolescente que tem uma certa inocência, mesmo tendo passado por várias coisas, inclusive, ela tem uma existência aí desses relacionamentos rápidos, né, por aplicativos, com homens casados, homens que muitas vezes não são assumidos, então, apesar de tudo isso, você sente que ela ainda é uma pessoa inocente, uma pessoa que ainda acredita nas coisas. Mostra bem a solidão, né, das pessoas trans, trans, vestis, né, essa solidão de você, muitas vezes, se aceitar e tá lá, botando a cara a tapa, mas vocês, muitas vezes, não conseguem ser aceito por outras pessoas, não conseguem uma relação por isso, então, é uma personagem que é muito triste a gente ver, né, porque é algo que realmente acontece, mas é uma personagem super importante pra série, inclusive aí com a Rue, 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 gente, eu vou sempre errar com os nomes, pelo amor de Deus. Eu não vou dar spoilers aqui, mas a Jules, né, ela, tipo, tem uma ligação extrema aí com, basicamente, os personagens principais, e além desse drama dela pessoal, né, tem envolvendo outros dramas com esses outros personagens. Jacob Ellard também tá na série, sim, é aquele cara que fez a barraca do Beige na Netflix. Aqui ele interpreta o Nate, que é o típico cara padrãozinho americano, sabe, jogador de futebol americano. Ele está num relacionamento super tóxico, ele é super abusivo, mas o personagem tem outras camadas além dessas, sabe, é como se eles pegassem aquele padrão de jogador americano, né, popular, e acrescentassem aí outras camadas, e é sensacional. Ele tem, ele sabe um segredo do pai, ele tem umas questões também pessoais mais mal resolvidas, e isso torna o personagem muito maior do que ele poderia ser numa série adolescente normal. Inclusive, com a namorada Maddie, interpretada pela Alexia Deming, também se tornou uma das minhas personagens favoritas, porque ela é bem complexa, ela é aquele tipo de pessoa que sabe o que quer e não quer nada. Ela não quer fazer algo relevante da vida, e tá super bem com isso. Ao mesmo tempo que ela quer o seu lugar, ela quer estar ali e, enfim, ter algo. Então é bem complexo, até a gente vai explicar. E no meio disso, ela tem essa relação com o Nate, que é super abusiva, mas que ela também não consegue sair disso. É uma situação que de fora, julgando, a gente não passaria, mas na situação seria um pouco diferente. Ela tem uma amiga chamada Cassie, interpretada por... eu não vou lembrar o nome, gente, por favor. A personagem, ela já teve fotos e vídeos íntimos vazados, então ela tem essa reputação de ser uma vagabunda ou qualquer coisa do tipo. Então os caras na escola julgam ela por isso. Inclusive, o cara que ela gosta. O Chris Mickey, interpretado pelo Algie Smith, ele é um cara que gosta dela, mas que por toda a pressão dos amigos e expondo ela, ele não consegue ou não quer assumir. Ele tem um relacionamento com ela, mas ele tem medo de dizer que tem um relacionamento com ela, mas ele gosta muito de estar com ela. É bem complicado. É uma situação bem atual, porque muitas vezes, né, quando rola muito isso, quando uma foto de uma menina é exposta na internet, ela sempre fica com uma imagem ruim, né? Quando ela é um cara, não. A série mostra de uma forma bem simples esse assunto tão complexo e tão louco, né? Tipo, é bem complicado essa história. Uma personagem que eu amei muito foi a Cat. Ela é interpretada pela Barbie Ferreira e ela é uma menina gorda que sofre toda aquela pressão, né? Com a estética e tal. Mas ela, tipo, é super forte e beré, sabe? Ela vai, ela sabe, não tá nem aí. Ao mesmo tempo que está bem aí, que está ligando e tem seus traumas, mas ela não é aquela personagem que tem seus traumas e fica pra baixo, ela vai, tenta fazer alguma coisa. É bem legal ver esse tipo de personagem sendo abordado dessa forma, sabe? Ela tá passando por esses traumas, essas complicações, mas ela não tá necessariamente do lado ali da vítima, né? Se mostrando só como vítima. Não que não seja uma vítima. E não que as pessoas que passam por isso não sejam vítimas. São todos vítimas. Mas a personagem, ela mostra uma coisa a mais. Ela faz algo além. Isso é bem interessante a gente ver. Até então, eu tô gostando dessa abordagem que tá tendo com ela. Mesmo ela cometendo vários vídeos. Gente, é surreal. Mas é bem legal. Inclusive, a personagem dela é escritora de fanfic. E ela é super famosa na internet pelas fanfics que ela escreve. Mas na vida real, ela é, tipo, a ninguém no colégio. Então ninguém tá nem aí pra ela. Então também mostra esse outro lado, né? Das redes sociais. De como você pode fazer sucesso nas redes sociais. E como ser legal nas redes sociais. Mas que ao vivo, quem tá ali com você não tá nem aí pra você. Inclusive, também, o episódio que mostra um pouco mais dela e tal é o episódio que deu o maior vucu-vucu aí na HBO porque mostrou cenas aí, né? De uma fanfic Larry. Onde o Lou e o Harry estavam lá se atacando. Que foi ela que escreveu. Então, assim, ó. Personagem maravilhosa, né? Sem defeitos. O que eu mais gostei da série é que ela é real. Os personagens são reais. Não existe aquele mocinho que é bonzinho e sem defeitos, sabe? Todos os personagens são bons e ruins, né? Se é que existe algo ruim ali. Porque todos cometem erros porque são reais. São pessoas reais. Então acaba que todo mundo é protagonista de sua história e todo mundo comete os erros aí. E tá tudo certo. Porque é isso mesmo. Então fica até mais fácil de a gente se identificar com os personagens. Porque todos nós somos humanos. Todos nós cometemos erros, pelo amor de Deus. A série tinha tudo pra ser mais um clichê, né? De série adolescentes americanas. Mas não consegue fugir bem disso. E tem cenas aí de sexo, drogas, coisas bem malucas. mas que não estão lá gratuitamente. Estão lá porque essas coisas estão acontecendo, né? As pessoas estão fazendo isso. Embora você ou eu não esteja fazendo. Mas tem muita gente fazendo. E a série mostra isso muito organicamente, sabe? Nossa, aí tá... Acontece, gente. Vai lá, tá acontecendo, acabou. A pessoa é ruim por causa disso? Não. A pessoa é boa porque não faz? Não. É todo mundo no mesmo barco. A série já tem cinco episódios. O próximo episódio vai ser próxima semana. Toda semana tá saindo um episódio novo. e já tá confirmada pra segunda temporada. Ou seja, estão aceitando bem a série. As pessoas estão gostando da série. Pelo amor de Deus. Não tem como não gostar. Só espero que ela continue nessa mesma vibe, nessa mesma linha. Não comece com as enrolações que acontecem muito quando a série começa a fazer sucesso, né? Eles vão renovando, renovando e vão começando a enrolar aí e criar histórias sem sentido pros personagens. Então, até então, eu estou amando. E super recomendo a série porque, ó... Sem defeito. Eu sempre gostei muito dessas séries adolescentes e tal. mesmo sempre clichêzinhos e mesmo, sabe, indo pras mesmices. Então, a Netflix já veio com uma pegada diferente, né? Tem o Sex Education, por exemplo, que é uma série adolescente, mas com uma outra pegada. Tem aquela também, The Grace, que eu devo estar pronunciando errado, mas, enfim, também amo porque também rola uma outra pegada ali adolescente. Então, eu gosto bastante dessas novas séries adolescentes que abordam o adolescente e o jovem de uma forma mais real. Sem essa glamorização da perfeição onde o personagem principal é o perfeitinho, os outros que cometem erros são ruins. Não tem isso nessas séries. Isso é muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado da indicação. Comentem embaixo se vocês já estão assistindo a série. Comentem se não estão assistindo, mas ficaram com gostinho de assistir, que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Já vou.